O 8º Seminário Estadual sobre Síndrome de Down lotou o auditório Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento é anual e o objetivo é a troca de experiências e informações entre profissionais que atuam com este público, familiares e a população em geral. Autoridades de saúde estimam que de 10 a 15% da população catarinense tenha algum tipo de deficiência e deste total, 3% tenham síndrome de Down. Na cerimônia de abertura, a secretária de Estado da Ação Social Mulher e Família, Alice Kirten, destacou que o seminário permite refletir sobre o tema. É um momento que a gente para para refletir as nossas ações, para ver como é que nós estamos realmente conduzindo o processo de inclusão, que eu acho que é o nosso maior objetivo sempre é a inclusão da pessoa com deficiência junto à sociedade, seja na escola, no lazer, no trabalho, né? Então são momentos como esses, eu acho importantíssimo esse evento por isso, porque ele é um momento de estudo, de reflexão. O seminário foi realizado no Dia Internacional da Síndrome de Down e reuniu em Florianópolis profissionais renomados. O médico pediatra Guilherme Collin é especializado em genética clínica e falou sobre uma preocupação que envolve cada vez mais profissionais da área, o mal de Alzheimer precoce em pessoas com a deficiência. Eles infelizmente têm um risco maior de Alzheimer precoce, então a gente tem que cuidar disso a partir dos 35, 40 anos já. Quanto mais a gente tiver discussão sobre isso, a inclusão vai acontecer mais facilmente e a gente vai ter mais políticas públicas que vão beneficiar essa população. Foi programado um dia inteiro de palestras e debates. Entre outros temas abordados estão as comorbidades no nascimento e na infância, processos de aprendizagem, emprego apoiado e vida independente. A realização do evento é uma iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem como presidente o deputado doutor Vicente Caro Preso e como vice-presidente o deputado José Milton Schaeffer. Os parlamentares ressaltaram a importância de promover debates como estes para melhorar o atendimento das pessoas com síndrome de Down no Estado. São situações aí que são extremamente importantes e muitas vezes curiosas e que acabam não sendo tocadas no dia a dia com as famílias e aqui elas vão sair com conceitos importantes. Aqui não se forma ninguém, mas aqui se informa, se desperta para determinados conceitos e isso é a função da comissão. Os debates, as ideias que são trazidas para cá por diferentes profissionais e às vezes também por pessoas com síndrome de Down têm ajudado também a Assembleia Legislativa a propor novas políticas públicas na área da inclusão. Então cada vez mais o seminário tem se tornado um grande fórum de debate de ideias e de criação de novas iniciativas que facilitem a inclusão social e também criem condições para que as pessoas com síndrome de Down possam viver plenamente na sociedade catarinense. Ouvir é a noipidez é mais placidado, o povo herói, o plato recubante, o sol da liberdade e raiva... Ouvir é a noipidez é mais placidado, o povo herói, 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 o povo her